MÚSICA Intenso, propenso a ir em contrasenso Suspenso no tempo e espaço Veneno, vontade, chega de súbito, invade E é tarde pra voltar o passo Saindo daqui, não visa subir Tô com aquele marroquino Com o treino e no dois, um frame e depois Te vejo em amplo domínio Deixa eu ver o céu da sua boca A sorver o mel E não é coisa por cá Dádiva da criação divina Me engano Vestido azul Piscina Procuro você A gente se vê Se houver sincronicidade Preciso partir Pra te digerir Com meticulosidade Mas deixa eu ver o céu da sua boca A sorver o mel E não é coisa por cá Não 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 é coisa por cá Não E não é coisa por cá 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 Não é coisa por cá